Música Paz, que Deus abençoe a todos poderosamente Nós estamos aqui no sétimo dia dessa caminhada subida ao monte E hoje quero mandar um abraço aos irmãos e irmãs de Tocantinópolis Aqui do nosso querido estado do Tocantins Que Deus venha abençoar esse estado Venha abençoar cada cidade desse estado Cada família Sejam todos abençoados O estado querido O coração do nosso país O coração do nosso Brasil Amém? Que Deus venha abençoar poderosamente Ontem estava conversando com a irmã de Tocantinópolis E falei que mandaria um abraço a todo o povo Especialmente o de Tocantinópolis Tá certo? Que Deus abençoe E vamos para a oração E Deus abençoe a nossa caminhada São 40 dias Estamos no início Hoje ainda é o sétimo dia Vamos nessa fé E Deus está operando poderosamente Grandes milagres Deus vai fazer na sua vida Compartilhe conosco O que Deus está fazendo na sua vida Os seus testemunhos Em nome de Jesus Amém? Deus abençoe Abençoe a todos Em nome de Jesus Hoje o sétimo dia O sétimo dia Da nossa caminhada Dos 40 dias De oração Jejum Subindo ao monte E já estou aqui Com meus joelhos dobrados Aqui sobre o monte E com a Bíblia aberta Com o livro Aqui do meu lado E a Bíblia no livro de Lucas 18 Diz E disse Jesus Uma parábola Sobre o dever De orar sempre E nunca Nunca esmurecer O Senhor Jesus Estava nos avisando Nos alertando Por meio dessa parábola O princípio Da vida Cristã É uma vida de oração Se você tem uma vida De oração Você tem uma vida Longe do pecado Você tem uma vida Direcionada Aos caminhos Do Senhor Jesus Pois a oração Dá força Para que a pessoa Possa Ser fiel Você tem mente A Deus E nós estamos realizando Aqui 40 dias De oração Jejum E subindo ao monte E essa caminhada Vai direcionar Muito a sua vida Na presença De Deus Vai levantar você Vai mudar A sua vida A sua história Se você ainda não tem O seu nome escrito Aqui nesse livro Deixa nos comentários O seu nome Ou nos enviem Pelo WhatsApp E a gente vai estar Escrevendo o seu nome Aqui Em nome do Senhor Jesus Amém E vamos orar E Deus vai te abençoar E abençoar a todos Que ouvir esta oração Que receber Com fé Em nome de Jesus Senhor nosso Deus E nosso Pai Em nome do Senhor Jesus Hoje meu Deus É o sétimo dia E nós Estamos aqui Entrando em oração Pela fé No Deus De Abraão No Deus De Isaac No Deus De Jacó Cremos sim Que pelo nome De Jesus Nós podemos Chegar A nossas orações A nossas petições Ao Senhor Pai querido Perdoa os nossos pecados Nossas falhas Nossas transgressões Perdoa Senhor As nossas iniquidades Senhor meu Pai querido Tu és a nossa força Tu és a nossa força O nosso refúgio E nosso baluarte Meu Deus Sim Tu és a rocha Que nós Nos firmamos Os passos Senhor Ó Deus querido Clamamos a Ti Pessoas que também Passa os teus olhos Sobre a terra Meu Pai E visita agora Meu Deus Essa pessoa Que pediu Para escrever o nome Dela aqui no livro Essa pessoa Meu Pai Que se encontra Doente Que se encontra Enferma Que se encontra Meu Deus Com a vida Destruída Ah meu Pai Quantas pessoas Meu Deus Que neste momento Se encontra Em depressão Que se encontra Meu Pai Sem ânimo De viver Pessoas Meu Deus E muitas das vezes Já pensaram Em tirar A própria vida Pessoas Meu Pai Evangélicas Crentes Em Deus Mas tem Vivido Meu Deus Na depressão Tem frequentado A igreja Tem buscado Tem se batizado Tem feito Tudo Que tem ensinado Mas não tem sido Liberta Pessoas que Anos Meu Pai Estão Congregando Em alguma igreja Mas não são Libertas Mas eu te peço Liberta agora Meu Pai Em o nome De Jesus Que se há Uma unção De Deus Na minha vida Essa doença Esse espírito De morte Essa derrota Esse fracasso Abandona A vida Desta pessoa Deste homem Desta mulher Ó Deus Em nome Do Senhor Jesus Visita Essa pessoa Que está Na cadeira De rodas Visita Essa pessoa Meu Deus Que foi Diagnosticada Com câncer Essa pessoa Meu Deus Que é vítima Das drogas Meu Pai Ela entrou No mundo Das drogas E não consegue Mais sair Não consegue Mais Meu Deus Sair Desta situação Tenha compaixão Tenha misericórdia E liberta Esta pessoa Meu Deus Quanto a Força Poderosa Transforma Essa vida Esse casamento Meu Deus Está à beira Da separação Ó Deus Tem compaixão Pois na cruz Do Calvário Meu Deus O Senhor Levou sobre si Todas as dores Todas as enfermidades Na cruz Do Calvário Meu Pai Glória a Deus Aleluia Você assistiu Um pouquinho Da oração Que Deus Te abençoe Poderosamente Aonde quer Que você esteja Eu tenho certeza Que O anjo De Deus A presença De Deus Ela Se achegou Até você A partir do momento Em que você Creu na oração O Espírito Santo Já te abençoe O Espírito Santo Pode ter certeza Que aquilo que Vinha dando errado Na sua vida Vai dar certo Vai dar certo A partir de hoje Vai dar certo O milagre Vai acontecer Em nome de Jesus Ergue a tua cabeça Olhe para Deus Olha Não temas As críticas E as perseguições Olhe para Deus Deus é maior Amém? Compartilhe esse vídeo Faz Esse vídeo Chegar A toda a sua família A todos os seus amigos Eu tenho certeza Que eles Serão abençoados Amém? Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Amém? Amém? O que é meu Deus?